Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, quem tá falando aqui é o Coringa Tô com dois convidados hoje, tô com o Crusher, tô com o Mob Galera, é o seguinte, hoje eu tive uma ideia de fazer um desafio É o seguinte, a gente vai jogar uma partida de trio vs squad no purgatório E a cada kill que um fizer, vai poder dar peteleco nos outros dois A regra é a seguinte mano, se morrer, não tem o que reclamar Vai ficar tomando peteleco o tempo inteiro, entendeu? Beleza? Na moral? Pode morrer então né mano? Isso, se eu matei três, eu vou dar três petelecos em cada um E tipo, se eu morrer e matei um só, aí pode dar um peteleco? Não, na hora que você matar, você já tem que dar o peteleco Matou, deu o peteleco Bora lá então, vamos ver se esse vídeo vai dar certo aí Se você gostar desse vídeo, já vai deixando o like E é nosso, bora pro vídeo Caraca Vai aqui em cima ou embaixo? Não sei, não tem alguém com a gente? Nem Mano, eu vou dar um peteleco tão grande no móvel Tem que matar e já tem que dar o peteleco Mas é na onde? Na orelha? Na orelha, na orelha Na orelha, na peteleco, não peteleco Tá de sacanagem Mas você tá me tirando Esse hoje, né? Na orelha, pô Na orelha aí sim, pô Mano, muito cara, muito cara E o cara que morrer, mano, ele vai ter que ficar tipo Só tomando peteleco, ele não vai ter nem o que fazer, tá ligado? Tem muito cara aqui, véi Nem pra tirar, tem cara com a costa aqui também Olha aqui o colinho aqui, ó Já foi Quase foi, mano Não, papou Ah, mano, dá moral, véi Ladrão Eu vou só levar peteleco Ai, cara Ai, não dá uma tira Ai, socorro Vai, dá como é você, mano Ai, caraca Isso dá demais, mano Não dá demais peteleco, morrer, véi Mano, tá vermelho e meu... Salva aqui, velho, salva aqui, mano Esse cara tá aqui, velho Esse cara tá aqui, ó O cara não deu pra entender que aqui eu até me distraí, velho Eu que não dei nenhum ainda, pô Caraca, mano Ele tá lá dentro dela, velho Tem bares de intermédia não, cara Eu me distraí aqui, velho Tô sabendo, vai Tem mais lá, velho Morre logo, velho Morre aí vocês aí logo, velho Não Nossa, esse cara... O que o cara quer fazer com o vinho, velho? Ô, tá machucando já A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Na moral Eu quero kit Kit, dá kit, pô Olha o da kit, joga aí Mano, nossa, olha a outra cor aqui, irmão Olha a minha, velho Olha a minha, velho Ih, eu vou morrer, velho Não, na moral Vai tomar peteleco, não sei o que eu faço Vocês tão jogando junto, eu vou aqui sozinho Não, tô jogando junto não Eu morro, pô Estratégia é essa Aí não, aí não, velho Vai tomar peteleco de graça então não, velho Não, mano, troca de orelha que esse aqui é o vinho Caraca, corinho Eu tô querendo parar de rir, mano Olha, mano, morre logo pra esses caras aí, velho Não, mano, maluco Não mereço isso Passa a calma Derrubou? Ah, o marinho Ah, o marinho Corre, velho Corre, velho Corre, velho Não, assina Não, assina Não, assina Caralho Nem doeu, mano Mano, ele jogou o nosso é pra finalizar, mano Não, e a porrada aqui te deu medo, mano Levou meu orelha na cabeça, mano Filha aí Caraca, que porra Eu tô indo pra Brasília, mano Fui Tô indo pra não chorar, mano Tô indo pra não chorar, mano Tô lendo pra não chorar, mano Tô lendo, mas é de desespero Não, pior é da cor Tá aqui Tá nem aí Tá morto ali, velho Caraca, tá ladejando, mano Na moral, velho Fui no banheiro, beleza? Não Não Fica aí Olha Mobi Para, para, mano Para Não, não vale matar não, pô Ih, tá ali, lança a batata, mano Pera aí, então esconde, esconde, pô Pode atacar Achei Não morre, senão Ah não, pode morrer Eu matei um também Caraca, mano Ah não, pera aí que tu calma Dois Ah, maraca, velho Pera aí Vai, então Tem igual já Não Ai, cara Não foi, velho Eu matei dois Caraca, tomei um peteleco duplo aqui Não mega Não mega Ai, cara Não, mano Tô tomando dano Ué, não Orelha já tá sangrando já, velho Eita Caraca Ai, cara Não, para a orelha Tem que parar 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 a orelha Ah, mano Deu da minha cara, velho Ah, cara Você tá apelando, mano O cara tá dando um soco na orelha Isso é uma falta de respeito Não se usa isso pra brincadeira Eu achei que era o meu fone direito Tinha parar de funcionar Mas foi a orelha Mas foi a orelha Mas qual é, velho? Essa brincadeira tá sangrada demais O mob da orelha e a parada fica tremidinho assim, pô Caraca, mano O mob não entendeu a lógica A parada não é você matar É você não morrer, mano Nossa, bem que não, né? Se você não morrer também Não adianta não Não é A parada é matar, pô Você não pode me matar, mano Não quero que o Christian Mata mais ninguém Na moral O peteleco do cara dó demais Não, mano Já tô todo guiado aqui E o mob? O mob morreu no começo Ele não entendeu a gravidade da brincadeira Nossa É verdade E o pior é que eu morri Porque ele me deu o peteleco na hora Fiquei todo distraído, velho Aham Sei Eu falei que não é que o cara aqui, velho Ele me deu o peteleco Ele tava concentrado no cara Tomou um peteleco na cabeça, mano Olhou pra vocês Não, mano Agora que eu tô tentando entender Por que você me deu dois direto, mano? Arregaçou, mano Porque eu matei dois, pô Deu tempo nem da orelha correr sangue, mano É o bom que ele erra em mim, velho Ele errei em vários imóveis, velho Tudo que eu erro no mob é exato no corinho, né? Aí sim Prepara, mob, que tá vindo mais por aí, mano Ah, não, véi Vem, crusha, vem, crusha Eu matei um Ai Vai, 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 vai Coé, mano, perguntei assim não, velho Ah, não Olha aí, moleque Coé, coé, coé Ai, caralho, que porra É só com isso, velho Pra quem tá uma merda, mano Ah, não, véi Não, mano Parece aqueles tipos Ficavam em boteco o dia inteiro Já meia teleco, mano O cara dá os poderos Caraca, velho Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Passando mal já, velho Passando mal aí todo mundo Ah, mano Esse jogo tá muito difícil, cara Não, mano Esse fone veio aqui já Foi pro saco também Cara, não esquipinho da direita Não, não vale matar não Não vale pra pano, eu já dei GHS Moço, ele é muito esperto, mano Meu filho da mãe, mano Pegou a visão facinha Caraca, mano Cê é o bichão mesmo, hein Eu não tô sentindo minha orelha morna Não vai dar calão, não? Não Mano, tu é muito malvido Não vou te pegar, né, pô Eu estou sentindo uma treta Tu acha que vai encontrar a cara aí, velho? Não mais que cês encontram o squad completo, velho Mano, eu queria soltar o orelha do mob com tanta força Porque eu não tô soltando nenhum, velho Não me diga Não, mano Se eu explodir aqui, eu vou ficar na galinha, mano Hum, é mesmo Cada um precisa subir, ó Agora eu entendi Agora eu saquei Pô, ninguém morreu até agora, velho Que isso É uma moral, é uma moral, né Mano, eu tô esquecendo de dar aperteleco no mob, mano E aí cês... Eu não falo nada Caralho, meu dedo tá doendo também Não dá pra ter leco Tô parado Sai daí, pô Tá entrando, por quê? Momento de tensão Comecei a passar mal Chegando ao final da partida Qual foi, mano? Podia morrer alguém, velho Ninguém achou ninguém ainda, não? É, eu não, pô Morre, 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 morre Não, mano Ah, velho Para que vacilo, velho Ah, vai se ferrar, mano Não, apapou meu kill, velho Ah, não vou rodar, ó Boa Mano, apapou meu kill Ai! Ai! É que a papação de kill custa caro, meu amigo É verdade Quer dizer Às vezes, não Ah, é aí, mano Chega, velho Tá bom, vai, mano Ai, também cá, pô Não, velho Ai, que merda, mano Um Dois Ah, não Corre, mata os caras aí, Coringa Uh! Três Ai! Boa! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre, vai, vai, vai Fraquinho, fraquinho Oh, não vem e toma a cara, não Caraca, mano Nunca não abrigo disso, velho Nunca mais O preador que foi a coandade agora, velho Caraca, onde é minha, velho Cadê a minha Eu matei 11, o Christian matou 9 E o Move matou só 1 Se você gostou desse vídeo, vai deixando aquele like E é nóis, mano, tamo junto E é nóis, mano, tamo junto